Meu amei Este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente Nestes teus braços esquece O ponteirinho que desce E só para impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Eu já colei minha boca Na boca que é tua E de gritar no teu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo O amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Que vem lá do meu bem Que vem lá do meu bem Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua E que eu já colei minha boca Na boquinha que é tua De gritar pela rua E de gritar no teu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Do amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Hummm Amendoim Torradinho Prooof No 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 A CIDADE NO BRASIL